Foi publicado o decreto governamental que declara estado de calamidade pública em todo o território do estado de Rondônia. Neste decreto, dentre outros, está proibido a utilização de mototáxi, realização de eventos e de reuniões de qualquer natureza com a presença de mais de cinco pessoas. Permanência e trânsito de pessoas em área de lazer e convivência, pública ou privada, para atividades diversas. Funcionamento de restaurantes, lanchonetes, bares e similares, academias, clubes, balneários, cinema e teatro, permitido apenas o delivery e a retirada no local. Estas e outras proibições encontram-se no referido decreto. Nós, profissionais de segurança pública, policiais e militares, somos o responsável pelo efetivo cumprimento dessas medidas. Estamos trabalhando intensamente para que o decreto governamental seja cumprido na íntegra e assim a nossa população tenha dias melhores e saúde para que em breve possamos estar todos em condições convivendo normalmente. População do estado de Rondônia, fique em casa por nós. Nós, profissionais de segurança pública, estaremos nas ruas por vocês. Música Música